Olá pessoal estamos de volta aqui com um novo vídeo para vocês, com alegria que nós gravamos esse vídeo para vocês verem o nosso trabalho dessas invenções, o projeto, eu gosto de fazer meus projetos, gosto muito dos comentários do pessoal aí hoje nós viemos aqui, eu e Moisés para nós cavar o poço aqui, como é, dá início nele né, vamos deixar uma medição aqui mais ou menos uns 4 metros eu acho 4 por 5, tem mais ou menos 1, 2, 3, 4, é uns 5 metros, aí vai dar 5 por 4 vai dar 20 metros no caso, 20 metros ao quadrado, se nós deixar com 1 metro vai pegar 20 mil litros né, e a 1 metro e meio vai pegar 30 a gente escolheu esse canto aí né, a gente escolheu esse canto aí porque é um canto mais alto, olha lá, você tá aqui, você vê o canto vento lá ué a manguinha tá aqui, depois eu vou mostrar que eu me dei ela para cá, ela tá seca, tá sem água aqui, mas ela vai chegar nesse canto vamos dar o início aqui, depois a gente dá as cavadas, vamos botar uma lona, para ficar a despesa menos né, que a gente vai fazer de cimento as tutas, cavar e fazer as paredes, mas que nem uma piscina a gente espera um dia fazer ainda né, é, quando der certo a gente faz, e assim por enquanto vamos botar lona para puxar o reservatório, para guardar os coqueiros que tem aqui e a gente quer fazer uma pequena hortazinha aqui embaixo ó, nesse ladinho aqui a gente pode fazer, até na gravidade, uma mangueira assim para aguar né, na gravidade, fica ali mais embaixo para vocês verem, o canto vento tá aqui ó, calma aí, é bem aqui ó, é que ele tá virado para lá, por causa do vento ficou na redor do pocho, foi mesmo quase? Sim, o pocho ficou tampando ele né, vamos dar início aqui, para vocês verem aí como é que vai ficar tá aqui ó, 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 tá Amém. 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 Ó pessoal, a água aqui. A água chegando neste tanto aqui. Com tudo que a mangueira estava abaixo que eu levantei, ela falta um pouco. Mas está rodando o trabalho da vento lá, é meio fraco. Ela chegueu tanto de água aqui. Ó ai ó. Só uma alegria, graças a Deus. A estourada está mais aqui. Achei essa terra. Aqui, a mina é só na medida na terra. Mas rapaz, isso aqui eu nunca vi tão bom. Achei essa terra. 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 Achei essa terra é fofa. Ela suga muita água. A terra é bem macia. A gente vai dar uma adiantada. A gente vai dar uma adiantada. Que ideia. Só que aqui a gente vai cavar muito ainda. Pra deixar o chão plano. Pra deixar o chão dele planozinho. A gente vai dar uma adiantada. 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 Amém. 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 Olha. Olha. A bomba está chegando aqui em cima. Olha. Olha. Olha a D4 V8. Amém. E aqui é a mangueira do 3 quartos. Lógico que se chama você pode ver ali. Quando ela embala lá chega muita água aqui. Espero que vocês gostem do vídeo aí gente. Ah já está enchendo. Se você tem uma. vocês quiserem falar com a gente tem um e-mail de contato aí as vezes ele vai aparecer aqui ele aparece mais agente nos vídeos aí deixe seu joinha deixe seu comentário e é isso aí vocês ajudando a gente nós vamos gravando cada vez uns vídeos mais interessantes né fé em deus vai dar tudo certo para nós um abraço a todos vocês fiquem todos com deus e até o próximo vídeo